Como vocês sabem, a Liga Yu-Gi-Oh! agora é parceira do canal, então tá esperando o que? Baixe o aplicativo ou entre pelo site LigaYuGi-Oh!.com.br e garanta já seus cards avulsos ou seus produtos selados nas melhores lojas do Brasil, e com toda segurança pelo menor preço. A cada R$ 50,00 em compra pela Liga, usando o cupom do canal que é Hora do Duelo TCG, você vai receber um cupom para participar de 40 sorteios da coleção Devastador de Duelos, uma das melhores coleções de todos os tempos. Experimentem essa ferramenta da Liga Yu-Gi-Oh! que se chama Compra por Lista, irá auxiliar você em suas compras e ajudar a economizar no frete e encontrar todas as cartas que você precisa. Então, não perca tempo e acesse o site da Liga Yu-Gi-Oh! para garantir suas cartas. Suave. Um monte a zero? Hã? Não perdi nenhuma? Não perdi nenhuma. Caraca. Tô preocupado com isso agora, hein? Corta no meio e manda cinco do topo pro fundo. Eu não causo um problema, não. Fique tranquilo. Cinco do topo? Isso. Pode cortar só no meio se quiser. Não precisa mandar cinco, não. Ah, eu vou mandar aqui, ó. Vai ficar mais junto. Vou levar aqui, né? Cinco do topo salvarinho. Tadinho. Então, a gente tem até cinco e cinquenta e cinco e cinquenta e quatro, tá? Beleza. Fechou. Pode jogar. Quanto deu aí? Cinco? Cinco. Dois. Dois? Isso. Não dá pra ver aqui. Pode começar, meu. Muito obrigado. De nada. Bom jogo. Três. Três. Quatro. Cinco. Pra você também, Fifi. Pra você também. Estamos junto. É... Na sua stand-by eu vou ativar uma coisa, beleza? Na stand-by? Não tem stand-by. Como não? Não tem stand-by. Ah, é verdade. Está louco? Esquece. Stand-by deslocador dimensional. Hum, o que é isso? Tudo que for pro cemitério é banido. Ah, que fica da mãe? Até o final do meu turno. Até o final do seu turno? É. Caralho, velho. Isso me aconteceu. Viado. Vem zumbi. Viado. Ah, ele vai. Zumbi. Zumbi road, beleza. Zumbi road, beleza. Cara, ou eu vou... Tudo que for pro cemitério é banido, né? Isso. Nossa, que peda da lua. É um monstrinho. Acetou, ó. Bonito, bonito. Obrigado. Draw, stand-by man. É... Vou ativar trocar. Vou descartar o monstro de nível 8. Pra comprar duas cartas, beleza? E... Passou? Passei. Ó, beleza. Grau. Efeito do thunderbird, como ele foi descartado. Vou dar alvo no seu monstro e destruir. Ok. Beleza? Banido. Zumbi road. Unizumbi banido. Isso. Agora eu vou ativar... Calma. Você não tem nada no campo? Só o zumbi road? Ah, não sei se eu faço isso agora. Bigfoot. Beleza? Aham, embaralhei. Ó. Aí eu vou ativar cá no dado. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Exatamente. Quatro. Mano, eu não consigo ver seu dado. Você tá jogando lá pra baixo. Mas tudo bem. Quatro. Nibiru. Jogo de novo. E agora deu? Já foi, já foi. Nibiru. Bigfoot. Draw. Beleza? Vou acertar uma carta. Não vou não, mentira. Vou ativar essa carta. Alvo no zumbi road. Banir. Qualquer monstro, não é carta não. Oi? É qualquer monstro que é banido, não é qualquer carta. Ah, qualquer carta. Qualquer carta. Vou dar normal. Denko seca. Ok. Vou ativar uma lure. Rezar. Dois draw. Ok. Banir um... Um dark. Banir o wither. Vou... Você tá sem monstro, né? Tá. Tá, eu vou ativar outra lure. Ok. Um, dois... É, imaginei. Descartou a mão. Ótimo. Ah, Grêmio Maju. 3 mil. Ok. Deu 3 e 700. Deu 4 e 700. 4 e 700. Pode jogar, mano. Você tá contando aí ou eu conto? Eu vou marcar aqui. 4 e 7, né? Você tá com 3 e 300, é isso? Aham. Beleza. Beleza. Draw. Bye. Amen. Beleza. Denko seca é a luz. Denko seca é a luz. Denko seca é a luz. Denko seca é a trevas. E o bigfoot é? Trevas. O cara quer dar uma superpole já. Não, só tá querendo saber como é que os bichos são. Não posso dar superpole, nem se eu tivesse. Faz sentido, né? É, mano. Caralho. Ah, mano. Vamos pra próxima, que essa não dá. Mentira, é verdade? Aham. Caraca. Mano, esse deck é muito da hora. Go in second. É que eu saí meio mal aqui, né? Ele dá uns altk. Eu usei a mesma carta. Com você e com o Beto. O deslocador dimensional matou os dois decks. É, pior, mano. Mano, essa carta é muito boa. Go in second. De verdade. Você usa três dela, né? Uso três dela. Tá vindo na mão bem, graças a Deus. Bom. É o que eu tô torcendo pra você puxar ela na hora que você quiser um monstro. É, então aí é complicado. E porta. Caralho. Um, dois, três, quatro, cinco. Dessa vez eu começo também, né? Mano, você só fala, acho que na hora, na outra hora, não é? Hum? Eu acho que você tem que falar depois só, não é? Ah, a gente tá embaralhando. Oh, perdão. Calma aí que eu tô saindo de ano, na real. Ah, até perdi o bagulho aqui. Tô te olhando pra mim. É que se você fala antes, eu posso fazer o site diferente, entende? Tô te olhando. Tô te olhando. Tô te olhando. Tô te olhando. Oi? Ah. Como está aqui? Então, a Zé. A Felipe me é uma. Um pra quem? Pra mim. Pra mim. Pro Felipe. Tô louco. É, sim. Deixei pra rápido. Mandou uma carta que matou meu deck. Eu usei a mesma carta, Iargo. Os dois. Ah, óbvio, né? O cara tá meio... Insano. Ah, esse tá jogando com isso aqui, né? Real. Nossa. Não, peraí. Como assim? Você usou Necrovale? Oi? Não. Foi a do Game 1. Você não viu a do Game 1 contra ele. Ah, não. Eu usou aquela head track lá que... O Dimensional Shifter. Nossa. 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 Eu vi isso. É. Agora eu sei que Fefe tem Necrovale. Desculpa, Felipe. É que você falou aquela... Aquela aí. Na hora que eu estava... Aquela era essa carta aí. É. Eu tô ligado. Cara, eu fico pensando se eu vou sair de... Sorry. Não sei se tem alguma coisa acontecendo no meu show. Puta que inútil. Certo. Caralho. Só isso aqui. Pra me dizer que eu não fiz nada. Isso aqui era pra ter no meu... Isso aqui era pra ter no principal, né? Mas aí eu acabei fazendo merda no... no ômega e aí acabou indo pro site olha o que é isso tem que mudar isso depois vou fazer isso aqui pra dizer que eu fiz alguma coisa isso aqui é muito a avó não recusa perder o que eu fiz pelo menos tão rápido tem que deixar o jogo emocionante pra pessoa agora eu perco agora eu perco é filho vai fazer o possível bora lá bora vai a IA aqui essa carta do do site aí que tá sem sleeve é isso mesmo? ou é token? é essa daqui? é é token tá, demorou e não tá sem sleeve tá com a sleeve transparente eu não coloco sleeve token como que corta aqui? meio também? corta no meio e manda 5 do coiso demorou manda esse game maju manda essa handtrap aí pra casa do caralho então eu vou mandar 5 do topo pra baixo demorou? hum hum beleza e vou comprar 5 já, beleza? ok pode comprar beleza vamos começar vamos começar aí vamos ver se já vai usar aquela bichinha vamos ver não? não vai usar? não então beleza hum gozuki beleza efeito? qual o que é o efeito dele? manda um zumbi pro cemitério calma é normal efeito? é eu vou dar uma inferma nesse nele não uma inferma nesse no meu gozuki não que bichinho levado dar uma inferma nesse no gozuki dos outros parece que não pode tá vendo só ousadia mizuigoso eu vou acertar umas cartinhas aí beleza você pode ir meu querido passou a índia eu vou dar gizmec 2, 4, 6, 8 bane 8 do topo beleza ok e aí ele entra pra invocação especial posso jogar? pode jogar é o seu bicho ele tá em qual zona? desculpa ele tá na zona na segunda zona da esquerda pra direita embaixo da link beleza beleza é eu vou dar draw draw necrowallet não normal nem com você nem com você cara beleza beleza tá eu vou instant fusão instant fusão instant fusão eu vou fazer o relinquish e vou fazer o enigma beleza o link 1 vou ativar o efeito do enigma pra roubar e equipar seu bicho nele ok tá bom tem que tá na zona que ele aponta? oi? tem que tá na zona que ele aponta? é tem que tá na zona que ele aponta beleza e aí ele ganhou ataque quanto que tem seu bicho? 1.700 beleza deixa eu pensar vou fazer aqui atacar queria fazer mais coisa deixa eu fazer uma conta um segundinho só relaxa tem um tempo acho que tempo tem bom beleza eu vou passar aqui pra ataque tá bom vou pra battle ok vou atacar os 7 do seu bicho ok tomei tudo tomou tudo? então 3 e 4 5 850 você tomou tem 2150 é isso? isso tá main 2 vou fazer putz seu bicho vai pro grave daí né ele tem efeito no grave? tem o que ele faz? ele ban ele ban um montão um guinho e invoca um da mão da mão? da mão tenho 3 cartas na mão tá eu vou fazer um link 2 você usou bicho? usei ok cemitério efeito ban vou fazer uma masquerena beleza? ok estou invocando o baladrot beleza é garota Andy fez efeito baniu mais quantas? 8 2 4 6 8 beleza pode jogar o baladrot ele só tem esse efeito se os meus monstros forem zumbi né? aí é só o efeito de negar o efeito de banir eu posso fazer independente do tipo do mundo tá grau na tá bom a mascarena ela é como que ela é? na main phase posso ativar o efeito dela tá aí tem o tempo seco que é a luz esse bichão aí que é trevas e a mascarena que é a luz também? é trevas na sua main phase eu vou ativar um efeito beleza? não vai não é problema que super pode mas na na stand by? aham tá bom algo? mascarena e o seu bichão aí que tá no bote de defesa beleza são dois trevas certo? dois trevas exatamente estar vendo no fio de um dragão você tem que conseguir que eu foi normal ah perdão o descarte foi o mezuki tá? tá bom eu sempre esqueço de me mandar o descarte pra mim relaxe tá eu vou pra battle e ataco 1800 no seu denconseca tá 1800 2800 2800 2 também 1 e 100 né? aí 2 e 800 direto 1 e 100 menos 2 e 8 beleza ah você pode ir na indie vou ativar o efeito do gismac ok 2, 4, 6, 8 beleza aham eu vou trazer ele em defesa no meio ok é draw stand by main ok contra tops contra tops vou ativar tufão no seu negócio não tem nada acertado né? não ah tá era uma twin beleza foi pro sumitério? foi hum peraí deixa eu sair entrar de novo aí que a câmera travou acho que travou a câmera peraí vou sair entrar de novo beleza aí pronto problemas técnicos resolvidos é beleza destruí ali né? aham tem 2 de 8 balerdroche e 2 de 8 o peçonho peçonho tá só ver um negócio aqui tá eu vou ativar o gismac da minha mão 2, 4, 6, 8 da special dele beleza? aham aham sim é sim vou fazer aqui dragão críptico vou fazer aqui no meio mesmo aham beleza? aham 3 mil de ataque efeito dele vou desassociar uma matéria e roubar o seu bicho o star o star ele vira dragão críptico de olhos das galáxias e tem 3 mil de ataque beleza? aham mas não pode atacar né? eu acho que eu só posso atacar com ele na real deixa eu ver ó enquanto esses efeitos se aplicarem ele tem seus efeitos negados seu ataque se torna 3 mil e além de calma aí pulei uma parte uma vez por turno você pode associar depois de escolher um monstro com a fase pra cima que seu oponente controla monstros que você controla não podem atacar seu oponente diretamente pelo resto deste turno exceto este card ah todos podem atacar mas direto só ele exceto este card além disso tome o controle do monstro alvo até a fase final mas enquanto esses efeitos se aplicarem ele tem seus efeitos negados beleza? então quando ele for pro cemitério ele ativou o efeito? como assim? porque o peçonha tem um efeito de que quando ele é destruído ele destrói todos os monstros que o oponente controla por invocação especial sim, sim então se ele for pro cemitério e ele é destruído ele vai ativar esse efeito mas eu acho que é só quando ele é destruído não quando ele vai pro cemitério a qualquer hora sim, quando ele é destruído mas conta se ele é destruído no teu campo? acho que conta, né mano? tá, beleza tá bom tô fazendo aqui hum, o bicho por cima nesse caso agora você não pode atacar direto com ninguém posso ah, direto só com ele com o bicho que eu roubei ah, tá achei que direto era só com o bicho que ativa efeito não tô indo pra battle ok tô atacando 4 mil balão de roche perdi perdi então perdi perdi e aí ia atacar 3k não ia eu ia fazer por cima agora só que depois eu ia ter que destruir eu não ia conseguir atacar direto o deck é rapidão esse deck é bom isso é rapidão eu gosto bastante não ia ter que destruir